Música Navar-se o vento vai valendo e carregado Sentidos cantos de tristeza recaídos Não sei de onde eles vieram se perdidos Mas entre os dedos pelo mesmo vento brano O vento complício dos rasgos e dos gritos Nessa paisagem que adormece docemente São os tecidos estampando nossas mentes Dentro de leias coloridas em conflito O canto solta e o vento errou de forte frio Toca transformada de uma lágrima em lua Quando um elemento vira no outro mago em ar E quando o nosso pensamento corre em rio Pai, o vento, a voz da mata São aflitos de outras eras Pai, o vento, a voz da mata São aflitos de outras eras O nosso sol da tristeza vai embora O ensaiado jogada fora pelo branco Lo engano, o vento, a voz da mata Amém.